PPA Pro Tutorial Cadastro de Clientes Você pode efetuar o cadastro do cliente de duas maneiras diferentes. Opção 1. Toque na opção Orçamentos no menu inferior. Depois, selecione Clientes e, em seguida, toque na opção Novo Cliente. Preencha os campos obrigatórios do cadastro de seu cliente. Procurando deixá-lo completo e profissional. Toque no botão Cadastrar para completar a operação. Pronto! Seu cliente foi cadastrado com sucesso. Opção 2. Você também pode importar clientes clicando em Importar Cliente. Selecione o cliente desejado da lista de contatos do seu celular. Confirme o cliente selecionado. Pronto! Seu cliente foi importado com sucesso. E, caso necessário, os dados importados podem ser editados. PPA Pro. Disponível para iOS e Android. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti